Bom dia, eu vou mostrar para vocês como fazer a poda da peperômia de água. Poda por quê? Porque ela vai crescendo e vai caindo, né? Então, o que acontece? Você vai pegar as que estão maiores. O que acontece? As que estão maiores, eu passo para essa aqui que é maior, essa jarra que é mais alta. Por quê, gente? Porque quando ela fica grande, ela pesa. Olha aqui como ela fica. E esse recipiente é pequeno. O que você faz? Se você não tiver um local para você colocar isso aqui, você vai simplesmente cortar. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, gente, olha. Essas daqui, vocês lembram desse arranjo pequenininho, que eram tudo pequenas, né? Os arranjinhos. O que aconteceu? Ela vai crescendo e ela pesa muito. Então, como esse vasinho aqui é raso, deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Como esse vasinho aqui, ele não é muito alto, está vendo a altura dele? Então, o que acontece? Ela vai cair. Olha aqui. Ó, ela vai ficar caída, porque ela está muito alta. O que eu faço? Aí eu transfiro para esse aqui, que é essa... Deixa eu mostrar aqui também para vocês, que é uma... Eu já até mostrei esse vídeo aqui para vocês. É uma jarrinha que eu tenho aqui dentro. Ó, é uma jarrinha de vidro que eu tenho. Lembra? Eu coloco naquela jarra rosinha ali. Está vendo aqui que vai ficando grande? Então, você vai transferir de um vasinho para o outro. Aqui, ó. Agora, eu vou colocar esses pequenininhos aqui nesse vasinho cheio. E essas maiores, eu vou colocar aqui nessa jarra. Isso para você não ter que botar fora, não ter que cortar. Então, você não precisa cortar. Se você não ter uma jarra comprida, você corta um pouquinho aqui, olha. Corta aqui embaixo, está vendo? E coloca de novo na água. Lembrando sempre para não deixar a folha na água, que apodrece. E você vai ficar sempre o arranjo baixinho. Porque quando ele ficar grande, ele vai pesar. Está bom, gente? Então, essa aqui é a grandinha. Como é que ela fica caidinha? Olha que linda. Essa aqui vai ficar pendente. Como ela é alta, eu posso ficar pendente. Olha a coisa mais linda. Na água, gente, eu tenho mais de um ano, mais de meses, meses, que eu tenho que com essas peperômias. O que acontece, gente? Quando eu podo também a outra da terra, eu jogo fora. Mas aproveito algumas, porque não dá para você aproveitar todas. Ainda mesmo assim, tem que botar fora às vezes. Dou para as pessoas. Está vendo como é que ela é linda na água? As pessoas falam assim, ah, mas na água não raizam. Aqui, eu até mostrei um vídeo mostrando as raízes da peperômia. Está bom, gente? Agora eu vou mostrar para você como é que vai ficar o arranjinho dela. Essa aqui está grande, não é? Então, eu vou tirar e vou cortar. Então, gente, está grande, não é isso? Olha só. Você vem aqui, você corta. Corta as folhinhas que estavam aqui, está vendo? Para poder ficar menor. E você vem aqui e coloca ela aqui, olha. Que ela vai enraizar novamente, olha. Coloca aqui na água. Aí ela já ficou menor, está vendo? Já não ficou tão grande. Ó, podei. Está vendo? Porque a poda da terra é diferente. Você faz por cima. Essa aqui já é por baixo, tá, gente? Agora vai enraizar de novo. O que você faz também, se você quiser? Essa raizinha aqui, você pode plantar na terra, que ela vai brotar também, tá? Ou tu quiser botar também uma vasilha pequenininha de água, uma vasilha fininha, bota essa raiz, que ela vai brotar aqui também, esse restinho aqui. É bom também plantar na terra. E aqui também, gente, essas plantinhas aqui, essas plantinhas da água aqui, você pode plantar também direto na terra, já enraizada. Porque eu acho que você plantando com a raiz, ela é mais rápida de brotar. E quando você coloca ela na terra sem a raiz, demora mais um pouco. Para ela poder firmar, criar raizinho na terra. Tá bom, gente? Aqui, olha. Aí você vai pegar as grandes, né? Vai colocar aqui. Está vendo? Eu coloquei aqui. E se você também, gente, não tiver uma outra jarra, tiver uma comum também, pode deixar com essa jarrinha também branca, que fica bonita, tá vendo? Que linda. Deixa eu rodar aqui para vocês. Então, gente, quando você podar suas peperômias também, você não precisa jogar fora, que ela tem que ser podada, que ela fica muito grande. Você vem aqui, coloca e reaproveita. Olha. Como é que você aqui já arranha de pequenininho? Olha como é que fica lindo, gente. Muito lindo, né? E olha como elas estão bonitas, gente. Olha, as florinhas novas. Aqui, essa aqui também, que linda. A minha, gente, eu vou ser sincera. Eu também prefiro mais na água do que na terra. Para dentro de casa. Para você botar assim na jarra. Agora eu vou colocar nessa jarrinha aqui dentro. Olha, eu coloco essa jarra aqui dentro. Só para mostrar para vocês como que vocês fazem quando ela começa a crescer. Não sabe o que fazer, entendeu? Então, você faz isso. Coloca, tira. Coloca uma jarrinha mais comprida, tá bom? Lembrando também, gente, que eu coloco de 20 dias, de vez em até 30 dias, aquele fertilizante 1010. Coloca umas gotinhas na água e também coloco na plantinha na água, tá bom? E lembrando também, gente, que vocês têm que tirar o recipiente. Não simplesmente trocar a água. Sempre repito. Tirar, lavar o recipiente com detergente neutro e trocar a água e botar uma água limpa. E também lavar as raízes também da peperona, tá? Porque também ela fica para não ficar, não dar lodo, não apodrecer também. E também cuidado para não deixar a folhinha dentro da água, que também apodrece. Que muita gente também falou que apodrece. Então, esse detalhe também que eu já percebi isso também, tá, gente? Então, para vocês que gostaram, tá vendo? Vamos lá dar um like. Lembrando que todos os dias, eu coloco vídeos no canal de várias dicas. Recente, coloquei agora também como que fazer delas peperões na terra que estavam morrendo. Eu replantei, tirei a terra, botei novas terras com adubo e ficou também muito linda. Está também no canal para você ver como que ela está ali. Três meses após, eu coloquei como que elas ficaram. Então, assim, mais dicas para vocês, tá bom, gente? Beijinho. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve ainda. Cada dia eu tomo no vidazinho para vocês, umas dicas. E são dicas, gente, que eu passo para vocês. Não que fake news. É realmente coisas que eu faço e faço teste para mostrar para vocês, tá? Porque se não der certo também, eu não vou colocar aqui para vocês. Enganar, tá? Não enganar vocês não, tá, gente? Isso aqui é dicas que eu faço de verdade, tá bom? Beijinhos. Isso aqui também tem ideias minhas também que eu vou tendo. Vou pegando as vasilhas que eu tenho em casa, os arranjozinhos. E vou tendo mais ideias e passo para vocês aqui para o canal. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.